Covid-19 no Cerca Sanitária prejudica a atleta Sira na preparação do evento Olimpíade Tóquio-Renroa-Ronolo. Olá, eu sou o secretário de Estado de Juventude no Desporto, Abraão Saldanha e a cerimônia é despedida do atleta na rua, não é esse ola-parte e é o evento. Abraão Saldanha reconhece a preparação do atleta Sira mínimo que está com a Covid-19 no Cerca Sanitária, mas é que a atleta Sira é a beleza do prestação dia, não é beleza morrer no Timor-Leste, não é nada. A preparação do atleta Sira mínimo, durante a Covid-19 no Cerca Sanitária e no Confinamento Sira mínimo, é a preparação máxima. Mas pelo menos a federação ou a confederação busca solução, também o atleta na rua para preparar o atleta na rua e para preparar o atleta na rua. Então, espero que o atleta seja um resultado, que é importante participar hoje em Jogos Olímpicos. Orçamento para preparar o atleta na rua e para o atleta na rua e para o atleta na rua. Jimmy Fernandes, Matias Eli, GMN Jogos Olímpicos, 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 Matias Eli, GMN